Música Meu amor eu sinto muito, muito, muito mais horrível Com a verdade, com a verdade, eu preciso ir embora Se fui o meu amor, faço o que já vou andando Se fui o meu amor, faço o que já vou andando Se fui o meu amor, faço o que já vou andando Outro dia pode ser, mas não vai dar prazer agora Eu tentei fugir Eu tentei fugir Eu quero lutar Eu tentei fugir 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 Vamos lá. Vamos lá.